Bem-vindo ao canal Parada One Play, já começamos como On Fire, depois da minha última vitória que foi, vitória, minha última conquista ali do evento foi sensacional Retorna ao local do festival, vamos retornar aqui então, é o que a gente faz de melhor sem bater no coleguinha ali, cacilda Foi exatamente isso Desculpa, imagina Obrigado, muito feliz Tá bom Ok Não tenho ponto de habilidade suficiente Tudo bem, vamos voltar aqui então E vamos seguir, ganhei ponto de habilidade, gostei, muito bom É, essa música vai arrebentar a minha gameplay eu acho, mas tudo bem, vamos ver se eu consigo Pô, mas a música é sensacional, cara Voltei Tá, vamos lá Talento é comigo, claro, talento é comigo Off-road é comigo Não, vamos aqui, off-road, fotografia que é a minha área, vamos fotografia, vamos ajudar Entendido, vou avisar a Alejandra que você pode ajudá-la mais tarde Tive que mexer, me ferrei aqui porque eu tive que mexer na rádio, galera Não dá, Foo Fighters vai ferrar No Son of Mine, Foo Fighters Não, sem rádio, desculpa aí, rádio Eu acho que já ferrou minha outra gameplay aqui, mas vamos sem rádio por enquanto Por isso que é um vídeo novo E vamos lá Cheguei no destino, vamos ajudar aqui a fazer as fotos Vamos iniciar então Vamos iniciar então essa nova ajuda aqui pra tirar umas fotos Vamos lá, aqui é comigo mesmo Ah, então é de você que o povo tá falando? A Hayley quer fotos de todos os carros do festival É a promoção Horizon Queremos fotos de cenas de ação e bem rápidas Ah, eu posso ir rápido Vamos nessa Então vamos Pra promoção Horizon Você só precisa tirar uma foto do seu carro Mas um pouco de drama sempre ajuda Vamos até a tempestade Lá procuramos o local perfeito Então vamos lá Vamos até a tempestade pra tirar foto do carro É isso aí Se você quer É comigo mesmo Tempestade, carro É velocidade É comigo Olha ali, olha ali Ali o desvio Tem gente que acredita que coisas misteriosas acontecem em tempestades assim Existe uma história de uma exploradora que se perdeu e só achou o caminho de volta quando viu uma estátua enorme perto da costa Tava drogada ela com certeza É claro, drogada Claro pô, vou mandar ver pô Mas eu acho que tava drogada com certeza Usava barbitúricos Forte Espero que essa música aqui não ferre nem gameplay Mas assim Trilha sonora do jogo é sensacional As músicas são iradas Mas nada de Foo Fighters Nada de Foo Fighters Canguru Ganhei ponte de canguru Claro Tanta duna aqui Tanta montanha Morro Estourei tudo Voo extremo Tô ganhando muita coisa Abre modo foto Vamos tirar uma foto aqui Modo foto Isso é a foto com o carro? Então vamos tirar a foto Cadê? Foto Show! Tirei uma foto Foto Challenger Salvar foto Eu tirei? Salvar Salvar foto Salvando conteúdo Tá bom Pode ser Aí no modo foto É claro Só queria vencer o desafio Venci o desafio Vamos pra próxima Isso é incrível As fotos ficaram ótimas Mas não devia ter estátuas Como essa por aqui Talvez a tempestade Tenha revelado Sim Deve ser isso Vou levar as fotos Pra Hayley Vamos caçar tesouros De novo Qualquer hora Eu te ligo Galera Essa missão aqui Era só tirar uma foto Achei bem maneiro Uma missão alternativa Uma missão secundária No jogo E foi bem tranquilo Bom, mas vamos lá Vamos continuar então Vamos continuar E de repente A gente tem mais uma missão aqui Que seja Nesse mesmo estilo Opa Olá Roberto Lançamos um monte de eventos Caia na estrada E mostre o que uma estrela Pode fazer Você recebe façanhas Por tudo o que faz Pensa nelas Como mini desafios De corridas Proezas Exploração Tudo Se você conseguir Façanhas suficientes Podemos expandir E lançar o próximo Capítulo da aventura Horizon E aí Por onde quer começar É aqui onde acompanhamos Suas façanhas Legal né Tudo é atualizado Automaticamente Seguindo o que você faz No Horizon México Mas agora Vá lá fora E faça o que você faz De melhor Deixa comigo Mas isso é só No próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Já se inscreve no canal Esse jogo é sensacional Tô amando o jogo Galera Tô amando o jogo E vamos trazer mais Forza Horizon 5 aqui Um abraço Galera Se inscreva Deixa o like Deixa o comentário Também se você tá gostando Dessa série aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí Tchau, tchau.